Eu a mãe, o meu zé pode cortar Medirem que é sá bem-lhe Não é só, já está aí do Brasil Olha-me se eu estou só É hoje em França que há carinho Se lembra-se o dia da morte Se lembra-se o dia da morte Vou te dizer, oh, que bem Não é sim, mas aposto que nós estamos Porque eu me desgraça já não tenho Mas se lembra-se o dia da morte Já tens caminhando branquinho Então se lembra-se o dia da morte As a mão se amando um beijinho Eu apesar de ter parecido a dormir Olha-me já sou baruzinho Olha-me tenho dois dedinhos E são duas maravilhas É verdade, são meus dedos São o fim dos meus filhos E agora estou com o meu Agora estou com o meu A pior sombra que o sentira Porque é uma fotografia Tu és tão linda bonita Tu és tão linda bonita Ainda bem que estava escondido Olha-me que se fosse de banho O pirâmide já foi o que eu tenho comigo Eu respeito ao mundo Eu respeito ao mundo dole Estás-me ser a maioria da pista Toda a gente aqui na sala Sabe que eu sou bem fiquista Por acaso fiquei contente Volta a noite com voz da pista Vara-me só Nunca há ninguém que resista Nunca há ninguém que resista Nunca há ninguém que resista Nunca há visto o meu acordo Enquanto é o meu apura de né O cam Eu quero ouvir toda a gente, com muita força, me vai para você! Está calado o morro morto, está calado o morro morto, que nos partais de gritarem, diz que sois muito confiores, mas de metade irei a roubar, há muitos portuistas como tu, que só sois depois de ganhar, nasceu mesmo a perdirem, sou benfiquista toda a vida, e como eleito todo o mundo. Oh, minha gente querida, preparei vossa garganta, para derrotar a estrelica, e descei como um canário, portugueses vivo ao Benfica! Oh, minha gente, oh, minha gente! Eu não sei como isto fica, eu não sei como isto fica, mas já vos vou explicar! Ele grita ao vivo ao Benfica, está contente, deixai-o estar! O Benfica este ano, luta-me ao quarto lugar! E olha, olha, bom que eu explicar! Olha, bom que eu explicar! Escusa mais de ser porcão, e eu vou-te dizer daqui que estás no palco e eu no chão! Andres lá por alto a aldeias, viva o porto campeão! E és do clube do dragão Miranda, és coisa fina Mas toda a gente aqui sabe E eu já canto cá em cima Olha para saber como ganhaste Lê o livro da Carolina Começou o julgamento E eu hei de repetir Ganhar alguém de campeonato Que os deixam a sorrir A preparar-me-se ao mês do capito Como aquela fruta de verminho Oh, se é tão está sorrindo Oh, se é tão está sorrindo Olha o amor a quem siga Aqui o amigo canário O milhão da jaça digna Também tenho o nome dele escrito O livro da Carolina O livro da Carolina E eu já vou dizer quem és E a casa da Carolina E ele há vezes que lês a lês Tomar café com beijos e colados Quis botar as unhas dos pés E eu não sou do batalete Andam-me e chamam para aqui O meu nome não está lá Não se retrapa, meu Deus sabe Que estava ao lado do tareco E este raio é o copio E nós puxamos para trás E nós puxamos para trás E eu vivo aqui mesmo de ontem Desde o reino é o grande espreito Estão o sonhado homem com ele E eu para isso tenho dote Eu para isso tenho dote Onde é que eu vou-te explicar Quando elas trazem recorte Que a canário é para espreitar Que a canário é para espreitar De casa E eu haio o exemplo de cantar Medir a cançá do meu Também sabe sobrecar